Muitas vezes a autoestima tem tudo a ver com características físicas. A gente olha para a nossa imagem no espelho e diz assim Estou gorda, estou envelhecendo, essa barriga, essas rugas, este cabelo, este nariz e por aí vai. Que pessoa, na verdade, não se identifica com o seu corpo? A maioria de nós, sim. E a gente se cobra tanto em relação a isso e a gente se martiriza e se agride e se faz tanta coisa por causa dessa identificação. Mas, na verdade, quem somos nós? A gente é esse corpo que mais dia menos dia vai se transformar em pó e voltar para a Terra? Quem a gente é de verdade? E como é que a gente faz para tratar esse corpo com a estima que de fato ele merece? Sem tempo Sem distância No todo e no ínfimo Infinito Bem perto Escrito no seu destino Independente de condições Pessoas Caminho ou momento Aqui e agora Em cada batida do seu coração O seu estado natural É ser felicidade Eu acredito que o desafio de identificação com o corpo E se agredir porque o corpo não é aquilo que a gente imagina que ele deveria ser É inerente a todos os seres humanos A gente vive hoje, muito, uma cultura de aparências, não é? A gente vive a história da moda, de aparecer, se eu estou na moda, se eu não estou Da gente se comparar com o estilo de outra pessoa, etc, etc Além da gente ter um certo modelo idealizado de como é este corpo ideal E socialmente, né? A gente, na vida social, a gente se cobra muito nesse sentido E quando eu falo a gente se cobra Eu quero que você entenda quem é que está cobrando Eu sempre falo aqui no canal da história do cabeção Então perceba Essas cobranças e essas vozes De onde elas estão vindo Será que não estão vindo daqui? Uma vozinha falando para você assim Como é Que o seu corpo deveria ser? Como é que você Como você deveria se apresentar socialmente? Como deveria ser a sua roupa? A sua disposição física? A aparência, etc? Que voz é essa? De onde ela está vindo? É claro que ela está vindo dos pensamentos Como vozes que falam dentro da nossa cabeça E se existem vozes falando com a gente dentro da cabeça E se existe uma imagem que a sua mente está te mostrando De como você gostaria de ser Como você deveria ser Imagine que existe ali também Uma consciência que observa essas imagens Uma consciência que ouve esses comentários Que consciência é essa? Quem é que está ali? Se tem alguém falando e tem alguém ouvindo Quem está falando e quem está ouvindo? Se tem alguém mostrando uma imagem idealizada E outra pessoa assistindo a imagem dentro da sua cabeça Quem está mostrando a imagem? Quem está assistindo? Então As vozes O falatório As imagens São pensamentos E quem ouve E quem assiste É o ser A consciência Você E a gente se confunde com isso A gente acredita que é os pensamentos Do mesmo jeito que a gente acredita que é o corpo Então Perceba Como são os processos mentais No processo mental A sua mente vai te mostrar Um corpo idealizado Como você deveria ser E nos processos mentais Vai mostrar um comportamento idealizado Vai mostrar Um estilo idealizado Um cabelo E tudo mais Idealizado E a gente se identifica Com aquilo Que a gente não é Comparado Aquela idealização E daí No processo de autoestima Como é que fica? A gente se agride No pensar No pensamento Criando pensamentos agressivos Com relação a gente mesmo Eu deveria Ser assim Eu deveria Me comportar De tal maneira Eu deveria Me apresentar De tal forma Está conseguindo compreender? E será que isso é justo Com a gente mesmo? Então Vamos voltar um pouquinho Eu tenho mais Duas coisas Para falar aqui Para a gente pensar A gente se respeita A primeira coisa É que nesse processo De idealização E de agressão A si próprio Sobre como a gente Deveria ser E não é Existe algo muito forte Que é o processo De comparação Que a mente faz Ela compara Como deveria ser Com o que é E como não é Como deveria ser Agride E nega O amor E fecha o coração Para a gente mesmo Se a mente compara Eu te faço A seguinte pergunta E se Não houvesse Nada Com quem comparar? E se você fosse Sozinha Nesse planeta Sem ter Com quem comparar? Será Que essa mesma Cobrança Com relação A como o corpo Deveria ser Aconteceria? A gente pode fazer Essa brincadeira Esse treino Imagine-se Sozinha Neste planeta Não tem mais ninguém Não tem nada Para você se comparar Não tem outra pessoa Você nem nunca Viu outro ser humano Então Perceba o seu corpo Ele te Faz bem? Ele te Sustenta? Ele te ajuda A viver As experiências Terrenas? Essa é uma pergunta Faz só Esse Pequeno esforço De imaginar Que não há Com o que Comparar Ok A segunda coisa Que eu gostaria De dizer É O quanto Esse corpo Já fez Por você Quantos anos Você tem? Quantos anos Esse corpo Já te carregou? Por quantos lugares Esses pés E essas pernas Já te levaram? Quantas pessoas Estes braços Já abraçaram? Quantas coisas Essas mãos Já pegaram? Já fizeram? Já escreveram? Já trabalharam? Quanto que A sua boca A sua língua O seu sistema digestório Já digeriu De alimentos gostosos Para você experimentar a vida? O quanto Os seus olhos Já viram Paisagens Natureza Outras pessoas Para você experimentar Tudo de maravilhoso Que as cores Do nosso planeta Nos trazem? Quantos sons Seus ouvidos Já ouviram por você? E pensando em tudo isso Perceba seu corpo E apenas sinta Que incrível Que ele te trouxe Por todos esses anos E te foi o veículo Para você experimentar Tudo o que já experimentou Por todos esses anos E quando a gente faz Esse exercício De imaginar Que não há com o que Se comparar E a gente faz Esse exercício De gratidão Por esse corpo Que nos permitiu Todas as experiências Até esse momento E nos trouxe Até aqui Agora Por um instante Fazendo esse exercício Conecte-se Com o sentimento Que aparece Por este corpo Que sentimento é esse? Se não Gratidão E amor Isso não significa Que a gente vai Simplesmente largar O corpo Quando a gente sente Essa gratidão E esse amor Aí sim é hora De dizer Uau Corpo Você que não sou eu Mas o veículo Que eu utilizo Nessa vida Você O que você está precisando? Será que você está precisando De uma nutrição Um pouco melhor? Será que você está precisando Se hidratar melhor? Será que você está precisando Descansar mais? Será que você está precisando Simplesmente De um pouco mais De movimento Andar por aí Se alongar E perceba O que é que este corpo precisa A grande questão Quando a gente lida Com a autoestima Em relação ao corpo É essa A gente está se comparando Com uma imagem Na nossa cabeça E o que é que é a imagem? Se não Uma ilusão Uma fantasia Algo que nem sequer existe E a gente se cobra Pelo inexistente E a gente se agride Por uma Imagem mental Que não existe Olha só Quando se trata De autoestima Por forte identificação Com o corpo A gente precisa Ter um pouquinho De consciência E tomar o caminho Simplesmente Da gratidão Porque este corpo Já fez muito Por você Muito mesmo E está mais do que na hora De ele receber Um pouquinho assim De amor Agradecimento E nada Nada de agressão Nada de dizer para ele Que ele precisava ser diferente E precisava ser outra coisa A gente não é esse corpo Esse corpo Assim como dizem as escrituras Veio do pó E ao pó vai retornar Qualquer dia desses Sem nenhum problema A gente devolve Para a Terra Aquilo que veio da Terra Sabendo que a gente Não é isso Mas até Essa hora chegar Até esse momento É hora da gente falar Não há com o que comparar Há sim O que agradecer E é isso aí Se você curtiu esse vídeo Se você está gostando Da nossa série Quatro desafios Autoestima Deixe para mim Um comentário aqui E se você tiver Alguma pergunta A gente tem agora Um formulário de perguntas Você já deve estar sabendo disso No descritivo do vídeo Tem lá Link do formulário de perguntas Clica lá E deixa a sua pergunta Para a próxima série Que a gente fizer Um beijo Tchau 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 Amém.